Muita carne que os caras estão pegando do caminhão, saquearam o caminhão. Feira de Acari, acabaram com o caminhão de carne agora de manhã, no domingo. Saquearam, abriram a porta de trás, saquearam o caminhão ao vivo aqui que eu estou aqui. Muita carne, saquearam o caminhão, saquearam o caminhão, saquearam o caminhão, saquearam o caminhão. Muita carne, saquearam o caminhão. Então pessoal, vocês vão ver bastante isso Vários vídeos aí, o pessoal vai passar vários vídeos para vocês aí Vocês vão ver bastante esse tipo de vídeo Saqueando supermercado Saqueando caminhão figurino como vocês viram aí pessoal Só uma dúvida aqui Ou é, eu sei que aí é a feira de acari Como o rapaz falou aí Agora tem acari no Rio de Janeiro E tem a feira de acari no Rio Grande do Norte Pelo sotaque do rapaz aí, deve ser no Rio Grande do Norte Mas não sei o local exato Ou é em acari, Rio de Janeiro Ou acari, feira de acari, Rio Grande do Norte Faz o L, petesada, faz o L A picanha de vocês, só se for dessa forma aí Vocês que fizeram o L E se vocês, vai comer picanha se for dessa forma aí Porque o aumento do salário mínimo é de 18 reais aí Dá para comer picanha não Beleza pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser E vocês vão sentir falta Do melhor presidente do mundo Jair Messias Bolsonaro Copiou, petesada Lembre disso Valeu E aí E aí E aí Obrigado.